A campanha é realizada pela empresa Terra Júnior e tem como objetivo arrecadar agasalhos para o asilo Casa do Vovô. Ela terá início no próximo dia 20 de maio. Para saber mais informações, eu converso agora com o presidente da empresa Terra Júnior, o Elton Asiani. O Elton, como surgiu a ideia dessa campanha? Bom, essa campanha foi uma iniciativa juntamente com a Casa do Vovô, né? E a gente teve esse trabalho juntamente com também o supermercado Rex. E a gente irá arrecadar agasalhos no período do dia 20 de maio a 20 de junho. E como as pessoas podem contribuir doando os agasalhos? Bom, essa iniciativa iniciará em 20 de maio e lá no supermercado Rex terá uma caixa, né? Terá uma divulgação em que a gente irá arrecadar agasalhos para todos os integrantes lá da Casa do Vovô. Vai haver outros pontos de arrecadação também? Não, será só lá no supermercado Rex e será no shopping, né? Então, essa arrecadação será somente lá. E eu gostaria de convidar todos os moradores de Lavras e região para participar desse projeto social com o Terra Júnior. E onde as pessoas podem saber mais informações sobre a campanha e também sobre as ações da Terra Júnior? Bom, a Terra Júnior tem o nosso site, né? Qualquer um pode entrar em contato com a gente através do site www.terrajr.com.br ou através dos nossos integrantes e lá tem o nosso telefone e tudo, qualquer contato tem disponível lá. Muito obrigada. Obrigada. Graciele Fonseca para o Universitária Notícias.